Ele tá desesperado, ele tá estressadinho Tchau prefeitinho, tchau prefeitinho, tchau prefeitinho Ele tá estressadinho, tchau prefeitinho, tchau prefeitinho Esse prefeito não fez o azar e só enganou Agora que começa a beijar e quer enganar de novo? Você sabe que vai perder, ele tá desesperado Por isso que o prefeito anda assim tão estressado Ele tá desesperado, ele tá estressadinho Tchau prefeitinho, tchau prefeitinho, tchau prefeitinho Ele tá estressadinho, tchau prefeitinho, tchau prefeitinho Ele tá estressadinho, ele tá desesperado E ele tá estressadinho Tchau, Prefeitinho Tchau, Prefeitinho Tchau, tchau, tchau Tchau, Prefeitinho Sua hora tá chegando, hein? Sua batata tá sendo Pode me arrombar as bravas, filho Pega a chave, pega a chave O teste do março